O bolo está em pé? Olha o bolo galera! Estamos indo em busca de Rodrigo Santos Será que ele está em casa, Juan? Não sei, vamos fazer uma surpresa para ele Ele nem sonha que a gente está levando o bolo E dirá, tacar um ovo nele Nem sonha Pior Eita, vai! Eu vivo na outra espera, J.R.C Desculpe o bolo do que se apresente Tu sabe a rua? Eu conheço dois de um paraíba Mas vou falar o âmbito da tapa É que o bolo Vai, G.B.T Vai, G.B.T Ele não tratava, ela virou que a liderou o autor Não lembra do cinema e nem chamar para a mão Chegou o chão do avião Faz assim! Fica da Salvador! Para que Que foi, mestre, foi a paz É mais de amor É mais de amor Aí Ele não chama ela de vida Não quer levar pra de todos É mundo avançaria Chegou o Lucas Praga Pente do que vai dar um trabalho Ao Zão! Vai! 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 Tá a mão com a avó Cadê o aniversariante? Filma aí o meu Cadê o aniversariante? Parabéns Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Rodrigo faz ano Uma salvagem Parabéns Muitos anos de vida Parabéns Conseguimos Conseguimos Consegui Consegui Dê licença Minchuyuyô Conseguimos Agora está batizado Pronto foi batizado Eu sabia que vocês iam fazer isso Eu sabia Rolando Regulando Pıyla Rolando Ferra cao Rolando